E aí galera, tudo bem? A atualização da parte da hidráulica foi 100% finalizada agora só vai fazer os testes de estanquedade então aqui a parte do banheiro a ligação de esgoto tudo coladinho, tudo certinho aqui foi como tá um sobre o outro não foi feito isso antes foi feito derretimento com solda até passar o encanamento vamos descer lá embaixo área aqui do lavabo também tubulação tudo passando por trás certinho encanamento já tá ligado o esgoto parte de trás aqui do container tubulação descendo lá em cima tem um parte da calha parte aqui do container descendo aqui do banheiro de centro de baixo esse aí no meio ali que tem uma curva com redução de 50 é pra suspiro do esgoto pra não ficar ferendo o retorno dos gases vai ser feito um posicionamento melhor ali depois com outro cano pra passar pra fora parte da cozinha aqui também já finalizado tá só na parte de testes então aqui a parte que vem da lavanderia todo travadinho aqui a parte que vem lá de cima já com o acesso aqui e vai até lá na frente aqui eu fiz um tampão de serviço aqui depois eu vou vai ser só travado por exemplo se precisar mexer em alguma coisa de entupimento algo do tipo já tem um fácil acesso aqui é só mandar o desentupimento pro lado correto ele vai até lá na frente aqui continuando a hidráulica caixa de gordura caixa de gordura aí da cozinha então a hidráulica subindo pra cozinha tudo travadinho perfeito indo aqui pra frente então ligação da lavanderia pra cá e aqui fora ligando o esgoto e água fluvial indo lá pra frente porque isso aqui não vai ser mexido ainda e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma